Eu sei. Estou devendo alguma satisfação pra vocês, não é mesmo? Porque, como vocês sabem, o último vídeo postado nesse canal foi ano passado. Eu não aguentei, tive que fazer essa piada, tá bom? E aí, pessoas que estão me assistindo? Primeiramente, feliz ano novo. Onde estão meus nobres, não é mesmo? Como que foi a virada de vocês? Como que foi a festa de ano novo de vocês? Eu quero saber, contem-me. Compartilhem isso comigo. Foi bom? Foi tudo bem? Mas agora falando sério, feliz ano novo a todos vocês. E que 2017 seja um ano incrível para todos nós. Estou pedindo meu Instagram, arroba Corta SPH, pra vocês me mandarem perguntas. Inclusive, se você está triste porque a sua pergunta não apareceu aqui, é porque você não me segue lá no Instagram, né? Aí perde as coisas, perde as oportunidades, perde, né? Isso que eu digo, me sigam no Instagram, arroba Corta SPH, que é assim que vocês saberão tudo o que está acontecendo no canal. Se não for pelo Instagram, é pelo Snap. Se não for pelo Snap, é pelo Twitter. Se não for pelo Twitter, é pela fanpage. Pra vocês não perderem nada, me sigam em tudo, né? Aí, assim, vocês não perdem nada. Qual os canais que você mais assiste? Bom, Wendel, eu sou um cara que realmente consume muito no YouTube. E quando eu digo muito, é muito mesmo. Pra você ter ideia, eu assisto desde vídeo de história até vídeo de react, que é pessoas reagindo a vídeos de outras pessoas. Então, cara, eu assisto muito canal no YouTube, mas eu vou falar aí pra vocês os canais que eu mais assisto. Nostalgia, Pipocando, Meus Dois Centavos, React Brasil. Gosto também de canais que trazem assuntos pra você fechar o vídeo e refletir, sabe? Canais que fazem vídeos que mexem com você. Como, por exemplo, Afros e Afins, Canal das Bi, Muro Pequeno. Pretinho Mais Que Básico, que já fez uma colere aqui no canal, e eu também já fui entrevistado lá no canal deles. O canal que eu rio pra caramba assistindo é o do Valtinho Regi, o canal Energia Positiva. Eu assisto a Gabi de Pretas, Ana Paula Xongani. Outro canal que não tem nada a ver com assuntos sérios, mas é um dos canais que eu acho mais incríveis do YouTube. O canal Inutilismo. Mano, eu curto muito esse canal. 5 coisas que você quer fazer em 2017. Então, Bia, 2017 é o ano que eu vou tacar coisa aqui nesse canal, tá ligado? Quando eu digo tacar coisa, eu tô querendo dizer no sentido de que eu tô com muita coisa em mente pra trazer aqui pro canal e eu vou arriscar, eu vou ver se o público vai curtir, se o público não vai curtir. Vou trazer um quadro de curiosidade sobre personalidades negras conhecidas, ao contrário do quadro Meus Heróis Negras e Brasileiros, que eu falo de heróis e heroínas que foram invisibilizados pela história, eu vou trazer nesse outro quadro curiosidades de personalidades negras, como por exemplo... 10 curiosidades sobre o Will Smith, 10 curiosidades sobre o Eddie Murphy, e aí vai, sabe? Curiosidades sobre o Daisy Washington, curiosidades sobre o Malcolm X, curiosidades sobre o Martin Luther... Não, agora eu fui muito americano. Martin Luther... Eu acho que nem americano fala assim. Curiosidades sobre o Martin Luther King, Barack Obama, Nelson Mandela, entre outros. Como eu já disse aqui no canal, em 2017, a minha meta, é tipo, o sonho é chegar aos 100 mil inscritos, sabe? E quando eu chegar aos 100 mil inscritos, eu vou reunir todo mundo que é inscrito no meu canal e mora aqui na região de São Paulo, ou quem for de fora e puder viajar aqui, eu vou reunir todo mundo no Parque do Ibirapuera, que é um parque bem conhecido aqui em São Paulo, e a gente vai fazer... Não... Ai, vou gravar um vídeo com meus inscritos. Não, não. Eu vou gravar um... Um não. O videoclipe, tá ligado? Eu quero reunir o máximo de inscritos que eu puder e fazer o videoclipe mais... Da hora de todos, velho. PH, que tipo de música você gosta? Manda beijo pra mim! Beijo, Raíssa! E música é um assunto bem complicado de se falar comigo, porque eu sou um típico cara eclético. Se você quiser, eu vou fazer um vídeo falando só das músicas que eu curto, das bandas, dos cantores, porque eu gosto de muita coisa. Melhor, se vocês todos quiserem que eu faça um vídeo falando dos meus gostos musicais, só pedir aqui embaixo nos comentários que eu trago aqui pro canal, porque eu gosto de muita coisa mesmo. Mas especificando, eu não gosto de funk, forró e eletrônica. De resto, eu gosto de tudo. Quer dizer, eu não vou falar que eu não gosto de eletrônica, porque eu curto muito Black Eyed Peas, mano. Black Eyed Peas é uma das minhas bandas favoritas, mas tirando isso, eu não gosto de eletrônica. E funk, mano? Tipo, funk que anda fazendo sucesso mesmo? É... É um funk que só faz apologia à coisa errada, a música não tem nem pele em cabeça, só fala tipo... Então eu particularmente não gosto muito de funk. É o Flux Tren, é o Flux Tren, a balada já tá garantida, a da VIP com várias meninas. É o Flux Tren, é o Flux Tren, mas a condição pra funk d'enaga, as garrafas já tá garantida. É o Flux Tren, é o Flux Tren, não vai dar rolê na R1, na KN8 ou na X1. É o Flux Tren, É o Flux Tren, se tem todo o negócio, vem que hoje é o Flux Tren. Então é isso aí, galera. Espero mesmo que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês forem pessoas legais, pessoas do tipo de firmeza, cliquem no Beleza, te chamem os favoritos, compartilhem com os amigos em todas as redes sociais. Desculpe se eu respondi poucas perguntas, mas é que realmente se eu respondesse mais, ficaria mais longo o PH. E vocês mandaram perguntas que não dava pra eu dar uma resposta simples. Ou até dava pra eu dar uma resposta simples, só que eu falo demais, como vocês estão vendo agora, que eu falo muito, né? Então foi mal, e é por isso mesmo que eu vou trazer com mais frequência esse quadro aqui pro canal, porque assim eu posso responder o máximo de perguntas possíveis que vocês me mandam lá no meu Instagram. E antes de acabar o vídeo, eu quero falar duas coisas. A primeira coisa é que semana que vem eu vou... não vai ter vídeo no canal, porque eu vou estar viajando, eu vou estar... vou passar uma semaninha de férias lá na casa da minha tia. E... por que eu tô falando isso? Porque eu quero saber o que vocês acham de eu fazer um vlog de viagem, um vlog lá no interior, que... um pouco diferente dos vídeos que eu trago aqui pro canal, é algo novo que eu quero trazer. e eu quero saber o que que vocês acham. Eu faço ou não? Vou deixar quieto? Sei lá, eu quero compartilhar mais coisas para nós ficarmos mais próximos, entende? Então, velho, eu tô à disposição de vocês. Se vocês quiserem que eu traga vídeo nesse formato pro canal, deixem aqui nos comentários. Se vocês quiserem, aí eu não faço. Eu quero saber o que vocês querem, sacou? E a segunda coisa, é... eu quero agradecer o Kleber por ter participado aqui, feito o passinho no Romano, aliás, ajudou pra caramba, eu acredito que vocês tenham achado engraçado essa parte. Então, o Kleber vai agradecer aqui um pouco. Pera aí. Opa! Tá, 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 Eu quero que vocês, tenham, te dar a minha presença, meu nome é Kleber, muito prazer. Sou vizinho aqui do PH, e falou que tava afim de... dar um negócio, um espaço de funk, querer alguém pra ajudar ele, papo. Então eu vim aqui dar minha presença e fazer aquele passinho do Romano que cês tão ligado como é que é, né maluco? Agora chegou pra eu gravar esse vídeo aqui com ele, então se vocês quiserem que eu grave outro vídeo, que eu apareça em mais vídeos aqui do canal, é só chamar que tamo junto, comente aí o PH, vê os comentários aí, PH me liga, eu venho aqui e tamo junto aqui no canal, outra vez no PH, valeu PH por tá me acolhendo aqui no canal, 200 likes nesse vídeo? Ah, então demorou, 200 likes nesse vídeo, duvido hein, duvido hein, prazer imenso poder tá aqui nesse canal e pá, e é isso, valeu rapaziada, fui!